Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. Para mim é uma satisfação poder noticiar isso, que hoje é o dia da inauguração do Profesp, o projeto Força do Esportes, no qual o 4º Batalhão de Engenharia de Combate está agora, nesse momento, com muita honra, trazendo 45 alunos que vão participar desse projeto de forma piloto. E ano que vem nós vamos ampliar, inclusive, esse número, se Deus quiser, para um número de 50 ou 100 alunos, ainda estamos em tratativas. E esse é fruto de um trabalho conjunto, de toda a comunidade, do comando do batalhão, não só deste comando, mas de comandos anteriores que manifestaram esse sonho e que, através dessas iniciativas, procuram cada vez mais aprofundar os laços do 4º Batalhão de Engenharia de Combate com a sociedade itajubense e a região como um todo. Então vamos subdividir a informação. Qual é a faixa etária que é beneficiada pelo Profesp? O Profesp atinge crianças de 6 a 18 anos de idade, então são menores de idade, que vão realizar atividades do contraturno escolar, atividades que visam, sobretudo, diminuir a vulnerabilidade social dessas crianças, realizar reforço escolar em matérias que são importantes, e também dar a iniciação esportiva. Nós temos muitos atletas no Brasil que são oriundos de programas dessa natureza. Então é uma iniciativa multiministerial, então são vários ministérios que estão envolvidos, é o Ministério da Defesa, logicamente, em virtude das unidades militares darem guarida para esse projeto, mas temos diversas outras, outros ministérios também envolvidos, como o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania, Mulher, etc. Então todos os ministérios que estão envolvidos são ações que visam contemplar essas crianças e entregar para elas a cidadania necessária para que elas se transformem em adultos, autônomos e com grande participação na sociedade. A primeira etapa é a Escola Wenceslau Braz, ela foi selecionada, nos coube realizar esses critérios técnicos, nós pedimos auxílio para as entidades de ensino nos trazer essa informação e selecionar os alunos. Então a primeira escola selecionada foi a Escola Wenceslau Braz, e que está nos cedendo a esses alunos. No ano que vem nós vamos selecionar, talvez na mesma escola ou de outras escolas ainda, mas o que é importante é que são crianças que vão estar dentro do perfil, que é o perfil adequado para a composição do programa, que é o perfil de crianças que têm algum tipo de vulnerabilidade e que necessitam realmente desse reforço no contraturno escolar. Bom, nós temos que agradecer muito a comunidade local, porque realmente nos abraçaram muito e fizeram esse projeto ser uma realidade. Então eu gostaria de fazer aqui menção a CDL, a ACIMEI, a CIEI, nessas entidades que nos ajudaram muito, a UNIFEI, que também auxiliou bastante com material de construção, etc. A Prefeitura Municipal de Itajubá, eu agradeço de agradecer a pessoa do prefeito Christian, que manifestou apoio incondicional para esse projeto. E gostaria de agradecer a comunidade como um todo, que nos abraçou desde o início, e que está muito satisfeita realmente pelo retorno desse projeto. É um projeto piloto, quando a gente fica muito tempo sem realizar alguma atividade, a gente perde aquelas expertise, perde aqueles processos que são desenvolvidos, e agora, através desse final de ano, que a gente vai fazer esse projeto piloto, e já dando início, nós vamos voltar a todo vapor para que 2024, o número de crianças se amplie, a nossa meta é buscar 100 crianças, e cada vez mais ampliar a atuação do batalhão nesse aspecto sócio, inclusive aqui na nossa comunidade itajubense.